Jada, oi, a família, quanto você gosta de mim? Quanto você gosta de mim? 14 14? Aham O que significa 14? É o número aí, você pede o quanto e 14 14 de 100 ou 14 de 15? 14 de mil, mas por aí E aí galera, beleza? Aqui é o Artv, isso é para mais um vídeo Hoje, e aí muquem, estamos aqui nesse mundo maravilhoso, tudo bem muu? Eu ia até gerar outro mapa, tá ligado? Mas esse mapa tá tão perfeito, olha, um vídeo de PC atrás, um bioma bonitinho aqui, um bioma ali Deixei esse mapa, tá ligado? Deixa eu dar o time set a ver pra gente tá começando agora Tudo bem muu? Bom dia Você quer descobrir? Eu vou descobrir, porque eu não consigo quebrar bloco, vai, me dá o pé nessa merda aqui Porque eu sei o servidor, desculpa, quebra lá Que é isso, meu irmão, eu tava virando um Oni Eu acho que a skin tá fazendo mal a ela Eu posso trocar essa skin já ou não? Não, essa vai acabar ainda não, mas se quiser trocar, depois vai Pronto, nada Tá deixando, tá deixando Eu acho que isso vai ser muito difícil, a gente vai demorar Não diga, eu vou descobrir Tá bom, eu não vou dizer, eu tô tranquilo Eu não vou Mara, mas eu acho que isso é muito difícil, Mara Isso é muito difícil, sério É tipo, você correu um evento específico Gente, você foi rápida? Porque tá chovendo diamante e você tá de nederite Gente, você foi rápida, Mara Você quer que eu mande a frase ou você vai falar a frase? Grippers, eles dão itens poderosos! Quase, mas é por aí Galera, toda vez que acontecer uma explosão Itens poderosos não surgiu Quando o Dragon Case Dropa Meu Deus! Moocase Foi o peixe? Foi peixe? Peixe com Mara Sentei-se Moocase, Moocase Eu tô falando, eu tô falando Isso que eu tô falando Ai meu Deus Tá tudo bem, tudo bem? Tá, agora evita mais Invocar mais Creeper Meu Deus, Moocase O que a gente invocou aqui? Vamos fazer Tentei na raça Gente, eu não sabia que tinha um portal do nether Dava pra vir um portal do nether É, também não Na verdade, a gente não sabia muitas coisas, né? Porque eu nem sabia esse mod Mais? Um portal do nether Ou será que aqui embaixo tem Dá pra ir pro nether já Tem alguma coisa que dá pra explodir no nether? Nossa, a menina é rica Ó, ó a velocidade que eu quero abrir o obsidian Cara, incrível, incrível Tá, sabe o que a gente pode fazer, né? Um portal gigante do nether Não, um diamante Vou fazer um menorzinho e entrar Ah, velho, eu queria fazer um gigante Cara, veio muito Caraca Ah, esse bookshare Entrou lá, amiga? Não, eu fiz Ah, tá, boa, boa, pega, não tem mais aí Tá, galera, eu acho que como o jogo tá num fácil Tem que botar num difícil agora Pra vir mais creepers, né? Gente, eu não tenho medo de creepers A gente precisa de creepers e TNTs pra explodir Tudo vai ser feito na felicidade São dez, eu acho Oito já, acho que é o outro já tá Não, são dez, são dez Vou pegar ela de uma De boa, pra você não Botei aqui Tenho dez Você pegou uma Botei aqui Ah, tudo bem Tem mais ali em cima, tem mais ali em cima Tem quantas aí? Posso fechar já? Oxi, já? Tcharam! É, precisamos de flint Vamos procurar flint E ferro Tem um pack já aqui Não vamos entrando na área sem se preparar, tá ligado? Vamos pegar madeira, pelo menos pegar um pouco de ouro E pegar coisa nessa vila Pode ter coisa na vila também Tá, vamos pegar aqui a madeirinha Meu único objetivo é me explodir no vídeo Por quê? Ah, verdade É Fala, por quê, Maria? Não faça isso com você mesmo Eu acabei de lembrar o tema do vídeo Eu só quero me explodir Não, Maria, eu faço você não Deixa que eu faço, imagina A gente pode craftar TNTs Tem Gampalder aí? Algum Gampalder? Tenho quatro Por sério? Quanto? Seis, eu acho Seis, a gente não tem nada Eu peguei pedra Vou esquentar os peixes Eu tenho muitos peixes Na vila tem feno, né? Tu tem carvão? Carvão, tem Daí, um carvão Peraí, tem ou não? Tá comendo peixe cru, mano? Pode, não? Sushi, é? Ô, você encontra algum diamante? Não Isso perde justamente pro diamante Quer dizer Desquete O que foi? Achei o diamante Tem um bloco de diamante ali Oxi, oxi, oxi Tá, vamos olhar essa vila Eu vou fazer aqui, ó Fazer um espada pra mim pra você Fazer um peitoral pra mim Uma calça, na verdade Fazer pra mim Já que a pessoa quis ser individualista Fazer pra ela Olha essa pessoa, velho Eu ia fazer pros dois Quando ele ia pra ela Fazer só pra ela Tá, vamos dar a vila Deve ter carvão Minha fornalha Vou deixar minha fornalha aqui Deixa, faz outra É uma fornalha É uma fornalha Fornalha que eu tive quando eu era pobre Então tem que valorizá-la Sabe um lugar que a gente pode ir procurar e ir? Um tempo O mundo do Creeper Um tempo do Creeper não Mas um tempo seria incrível Por que você não bota a dimensão do Creeper? Mara! A gente criou um portal do Nether Nessa vila tem cama Pensa, tô pensando o que eu tô pensando Estourar a cama no Nether Uma dimensão do Creeper Uma dimensão do Creeper animal Uma dimensão do Creeper Fazer uma dimensão do Creeper? Eu não tenho, Mara Eu vou criar uma Aí eu faço só pra você Um smoker aqui, você quer usar? Dá pra escutar comida? Tem carvão aí? Não, é um terno, na verdade Tô brincando Falar que é num terno Dá pra escutar comida Mas eu tenho um baixo de pão Acho que não vale a pena não O que mais tem nessas vila aqui, galera? Tem que conseguir flint Tem que conseguir flint Pra poder acender o portal Ok A gente pode encontrar flint num lago Num lago só E num lago Tá vendo algum lago por aí? Não Achei uma caverna Deve ter uma caverna Olha, essa caverna tem muito caro Achei um lago! Meu Deus! A caverna guiará pro lago Já dizia as profecias antigas Estou pegando flint, Mara, Cater O que aconteceu? Não, um gatinho! Ah, não Ele me segue ou não? Um gato? É Rapaz, eu tô gravando contigo Há um tempo já, tu viado Eu não consegui Vai ser a palavra Mas pra acompanhar Sempre tem um bifinho lá E vai começar a roubar essa merda aí Tem como graficar um laço? Com slimeball Sério? Ou é fake isso aí? Você não ia ter um grafico também Não, é com slimeball Tá, eu peguei uma cama só Eu tenho três camas Quer testar lá? Tem um gatinho, vambora Bom, vamo lá Deixa eu pegar só uma cerca Vou fazer uma cerca Não, leva o gatinho Vai deixar ele sozinho aqui Não, peço uma ideia Vou não Leva o gatinho A gente faz um negócio da hora Não, meu filho Vou levar o gatinho não Ah, leva o gatinho Vou procurar mais cama então Enquanto você tá procurando o jeito Já deixei ele aqui Já deixei ele aqui Vambora Tá, peguei mais uma cama aqui Pelo menos Já peguei já Vambora Bora Não vai nem se espirir do gatinho Não, eu volto Tá bom Mas se se espirir É se revoltar todo jeito, né? Mas se eu lembro Tô entrando Tô ligando aqui Liguei o wi-fi Pronto, entra Ok, olha Lembrando É uma cama, tá? Ok Entrou? Longe do portal Por gentileza Por gentileza Mas eu tenho um Flint É tu Ô, animal Que ideia Merda, João Vai explodir tua cama aí, vai Não pega? Não Ah, não Fala isso pra mim, não Não, não pega Não pega Vamos voltar Vambora, né? Vambora A gente pode tentar ir pro Nether Número 2 Nether não Pirâmide Galera, voltamos pro mundo O muquês vai pegar o gatinho dela Pegue lá Tem que achar a pirâmide Não, é slime ou não? Pelo amor de Deus Ligue isso aí, slime Tá não, tá não Meu amigo O cara faz chover Até agora eu só tô comendo peixe cru Até agora eu tenho um pão Você quer pão? Oi, filho da mamãe Mamãe torce peixe pra você Vambora Bora, João Bora Ô, colarinho dele é vermelha Tu viu? Né? É porque ele faz o crime do colarinho vermelho Como é que é? Colarinho vermelho Colarinho vermelho Nunca ouvi isso na minha vida Já viu do branco? Não Tem o crime do colarinho branco Crime do colarinho Não, não sei não Não sei não E o gato? Tá aqui, eu vou deixar ele sentar Vai Ele senta quando você comanda ele? É É, que fofo Acho que ele não segue igual o cachorro Porque gato é independente, né? Ele senta Independente não, né? É que ele não come sozinho Vou botar a comida pra ele Ele come sozinho sim Ele pega a boca dele e mastiga Ah, mas e aí pegar a comida? Ele não bota, não pode Ah, mas gatos são inteligentes Eles são alienígenas Eles estão aqui como infiltrados Para a dominação mundial Ah, isso eu não sabia É, eu sei Eu tenho gatos Ah, obrigado Será que eu sou um alienígena? Ah, você não sabia Mas você não é Ah, ali tem uma vila E a pirâmide? Não, ali tem uma vila Eu só queria ver a vila Prometeram a pirâmide E carvão Carvão, ó E carvão foi uma promessa aí Meio difícil de fazer Mas não tem um mob nesse mundo Ah, vai ficar de noite Vai ter mais mob Já ia falar Caraca, não tem um mob nesse mundo Pra gente explodir nada Por que a gente tá fora do deserto? O deserto é pra lá, João É, né? Tem uma ravina aqui, ó Mara, olha pra você Olha pra... Aperta 25 É uma mina abandonada Aperta 25 Só queria fazer o que a mina abandonada Você tá fudido, mano Ah, vamos Mara, achei aquela Vila NPC destruída Vamos salvar a vila É uma vila NPC Cheia de aranha ali, ó É verdade Podemos salvar os antigos villagers Que antes moravam nessa vila Olha, tem muitos zumbis aqui Eu tenho espada não Alguém fez calça Ao invés de me dar uma espada Alguém seria tu mesmo? Você Olha essa vila Totalmente destruída Pelos mobs e bichos malignos O que? O que você achou? É uma vila de zumbi Deixa pra lá Tá, seria bom encraftar uma espada pra você, né? Tem uma figura de guia aqui, João É, mas tem neleita aí Não, cadê? Não É bom fazer problema de escudo Achei um Creepy Moon Creepy 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 Boa Quer que eu me escuta pra ele? Eu seria o sacrifício Tá bom, vai lá Cadê ele? Tá aqui, não tô ofendido aqui, ó Disfarçado na grama ali É teu, é teu, é teu Olha, vê quem ele quer Eu tô aqui Oh Olha lá, a gente não queria É, não queria, né? Aí me pega na dúvida aí, Mara Você tem diamante? Ah, o peitor de diamante já vai colocar? Ah, então tá bem Então a gente tá bem Mara, é um escudo Seria um item bem interessante Fazer nesse mundo Que tem arco e flecha E bichos pra todo lado Onde é que você entrou? Vamos fechar essa casa aqui Essa é a nossa casa provisória E aí, beleza? Dá uma direita aí Dá uma aí Posso dar Dá uma direita aí Dá a calcinha aí Ah, meu anjo, eu não sei Tá, a gente tem que encontrar Um tempo Não sei onde tem um tempo, mas Opa, aqui estourou Estourou por quê? Estourou por quê? Meu Deus, quantos zumbis! Eu tô matendo Não sabe o que tinha feito a mulher tão grande Como é que expondo esse zumbi tudo aqui? Do, do, do Creeper Do Creeper? Ah, mentira Foi do Creeper Meu Deus do céu Júlio, pela minha mãe Mortinho que foi do Creeper Olha, o Creeper não O Creeper não se fala uma coisa ruim, tu leado Ah, você tá mentindo pra mim Mas tudo bem Como é que você tá aí dentro? Achei um Creeper, amor Vem com... Hã? Eu achei um Creeper aqui Tô indo Vem, garotinho, vem, garotinho Gente, mas peixe dá fome, né? Eu já comi uns 40 peixes Minha fome não passa Bem-vindo ao mundo Tem que seguir uma dieta regrada Cadê tu, cão? Explodir um Creeper aqui Vem o que? Mara! Eu vejo Você pode... É, porque se não desse pra ver Eu falava Meu irmão, você tá cega? Você tá vendo? Como você não tá vendo? Eu vejo, eu vejo Você pode ver? Você pode ver? Eu não vou subir aí não Vou matar mais Creeper Vambora Meu irmão, suba aqui Mas matar Creeper é o que há? Ai, meu Deus Nesse tempo pode ter Alguma coisa que explode? Não, não tem não Ai, meu Deus É difícil subir aqui, hein? Tá, eu vou subir mais Aqueleto, você quer brigar mesmo? Ela pega a briga Qualquer um na rua, velho Não é possível Que encarar, que encarar Que encarar Caraca, o negócio é enorme Que tá aí, João É Jota do céu Peraí, é enorme mesmo Agora que eu tô vendo Que tem mais currido Acabei de subir 30 quilômetros Tem mais 20 Eu tinha olhado Eu tava pequeno Aí eu olhei de novo Pô Grande, né? Grande, né? Tem parco pra subir Eu não vou subir Esse parco todo não, velho Subi por fora Sou bobo, mas não sou case Ai, meu Deus Meu irmão, é grande isso aqui, né? Eita, pega Olha ele gerando ali Não, eu tenho ideia assim Acabei de ver aqui De uma bicha privilegiada ainda Jonathan do céu Mara do céu Oi Você enfocou outro desse É, um creep apareceu Aí, ó Aí ele veio com várias outras TNT Pra cima de mim Meu Deus Deixa eu ver o que tem aqui Tem alguma coisa Meu Deus, vamos fazer um outro castelo desse Como eu não sou Esse é castelo doendo? Como eu chamo isso? E se acredita, eu vim em um Não tem nada Deve ter outros baús De alguma sala escondida Mas aqui não tem nada Cadê a mão? Tá onde, irmão? Lutando com o esqueleto Você não quer diamante? Tem um diamante ali embaixo Tá, galera Vamos procurar um templo Tá, galera Chegamos finalmente no templo Vamos ver o que acontece Se a gente estourar isso aqui Como que esse tem um escudo? Jonathan Oi Olha pra mim Quanto você gosta de mim? Quanto você gosta de mim? 14 14? Aham É o número aí Você pede o quanto 14 de 100 Ou 14 de 15? 14 de mil Mas por aí Ah, então tá bom TAPE Tá brava ela UAU Já que você não me curte tanto assim Tá bom então JOOOOO O ITEM Dois Três Quatro Você ficou viva? Eita Ela ficou viva Eita 20 winters Você tá vendo, irmão? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O inferno O inferno O inferno da terra Galera, espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí embaixo Para o meu canal Valeu, galera Beijo Lembra que faz um live stream na boia, tá? Todo dia Então Link na descrição Até mais Fui Tchau 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 Tchau